E aí pessoal, beleza? Galera do Mistério, voltando com a série Animais Estranhos. Olha aí que animal estranho. Não, não sou eu. Não sou eu. Calma, não sou eu. Você acha que eu sou muito estranho. Mas é o seguinte, cara, um animal, um peixe estranho foi encontrado na China dessa vez. Ele era um peixe normal, mas com a cabeça parecendo mais a cabeça de um pombo. Vejam só que coisa mais estranha, pessoal. Olha só isso. O bizarro peixe encontrado na China. Imagens de um peixe mutante, que tem a cabeça parecida com um pombo, foi capturado na China. Este peixe estranho com a cabeça em forma de pássaro foi capturado na província de Guizu, na China. Muitos acreditam que se parece com um pombo ou um papagaio. Outros argumentam que tem mais semelhança com um golfinho. No entanto, o chamado peixe-pombo pode ter uma razão científica para sua aparência deformada. De acordo com um especialista em marinha chinesa, a pobre criatura pode ter sido privada de oxigênio. Acredita-se que seja uma carpa da grama, que nasceu com esse formato estranho. Disse o especialista em ciências agrícolas de Guizu, Yang Xing, explicando que essas espécies são conhecidas por sofrerem mutações genéticas. Esse fenômeno foi observado durante o crescimento dos peixes. Uma das causas é o dano dos ovos durante o desenvolvimento embrionário. A segunda é a falta de oxigênio, fazendo com que a cabeça fique deformada. É uma carpa de grama, mas nasceu bem estranha. Disse Xing. E você o que acha? Comente e dê a sua opinião. Bem bizarro esse bicho, não é? Até a próxima vez, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. E você sabe que os mistérios não têm fim.